Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Galera, acompanha aí. Hoje eu fiz uma pescaria um pouquinho diferente. Já fui e fiz a pescaria. Agora eu tô fazendo a abertura pra vocês aqui. Dei uma trocada aí hoje. Hoje a gente foi fazer uma pescaria, pessoal, com um estilingue rifle. Tá aqui o bichão, ó. Esse aqui é um estilingue lá do meu parceiro Thiago, tá? Vocês vão ver as capturas feitas com ele. Tá aqui com um red dot em cima. SpinCast é um Brutus cópia, né? Famoso Brutus genérico. E acompanha aí o vídeo pra vocês verem o resultado das capturas com esse carinha aqui, ó. Thiagão, tá regulado, tá no ponto. É só ir pescar, mano. Tamo junto. É isso aí, galera. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, ó, no cantinho. Ativa o sininho de notificação pra você ficar sempre por dentro dos materiais e dos conteúdos de pesca que eu trago pra vocês aqui. Forte abraço a todos e bora pro vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tá um maço, hein? Vou buscar. Tiro quase a queimar roupa. E aí saiu uma aí ó vou tirar ela aqui agora E aí galera tá na mão a primeira aqui com o string rifle do meu parceiro Thiago aí Thiago primeira vítima em setinha tocandira e inox atravessou disparo é um disparo bem próximo aí mas tá valendo E aí E aí E aí E aí E aí e tá no aço em mais uma já vida aqui até soltar um pouquinho a fricção aqui e tá bem longe essa a galera mais uma nossa e a gente consegue tirar o bicho né a escapou não tá aqui aqui tinha escapada Nossa que força vamos ligar com ela na mão mesmo se você tá doida e é bonita em o currinho bom né E aí a gente consegue puxar lá para cá o único problema que eu achei do shilling rifle é esse pessoal na hora de brigar com peixe você que não tem aquela dinâmica igual na mão né é mas tá aqui ó a gente consegue arrancar ela dava E aí e passou no galho ali e aí e aí é um guarda arranha-gato ainda para ajudar oi mistério inteiro e você tá doido E aí E aí e o problema se ela sai do galho sozinho ali mas por meio lá A gente consegue tirar, senão vai dar trabalho demais No meio da gaiada ali Tô sem facão hoje pra ajudar ainda Vamos lá, vamos tentar Tô vendo que o barranco aqui é alto, hein Ah, espinho demais, galera Demais, demais, demais Não vai dar conta não Vamos tentar rebocá-la aqui Muito espinho, você tá doida? Espinho demais, pessoal, demais Vou ter que entrar lá dentro d'água Não vai ter jeito Já peguei espinho nas costas Da onde vai se enrosca Que problema que eu arrumei com essa corimba aqui agora Não tava querendo entrar na água pra não queimar o ponto Mas infelizmente, ó, espinho Você tá doida Espinho demais Do jeito que ela enroscou ali Ela escapou ainda, galera, vai Tá doida doida ョh da Tá no aço, bicha velha, olha que força, você tá doido, vem pra mim bichona, você é bruto hein turma, olha que tamanho Calma, 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 não cansar aí bruta, olha que tamanho de curimba turma, segunda aí no estilingue, no estilingue rifle, não cansar ela, sai de baixo, sai da moita, sai da moita Nossa senhora, olha a força, você tá doido galera, cansa não hein, cansa não, olha que tamanho galera, calma, calma bruto Tá na mão, deixa eu só passar a seta aqui pra garantir esse peixe, olha o tamanho da curimba, você tá ficando maluco Monstra, 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 olha isso turma, curimba aqui dá 2kg facinho, sempre tá doido, top demais Rapaziada, eu tô aqui fazendo o teste do estilingue rifle, olha quem aparece aqui, fala pessoal, bora Mais um parceiro aí, bora, bora, mais um pra não ir atrás dos bichos, vamos ver o que que sai Olha que curimba de lado, lá em cima, não Não, tem peixe demais, bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção Tome, apagou Cê tá doido Esse foi bonito, hein E é bruta, velho Olha aí, não, apagador Cê tá louco Ai, cara, pato, maldito Aí, turma Top, Diego Valeu, rapaziada Mal apagador, hein Tomei atrás de outro É isso aí Tomei atrás de outro Tomei atrás de outro Tomei atrás de outro Tomei atrás de outro